Hoje estou aqui não para cantar, mas sim para te apresentar a melhor clínica de implantes dentários do Brasil. A Oral Sim Cascavel tem um atendimento diferenciado, estrutura completa e uma equipe multidisciplinar capaz de realizar o seu sonho de ter os seus dentes fixos novamente. Eu, João Bosco, cantor e dentista, assino embaixo e garanto pra você. A Oral Sim é a rede de implantes dentários número um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, sou a doutora Franciele, diretora clínica da Oral Sim e eu estou aqui para deixar um recado do doutor Rafael. Eu sou o doutor Rafael Palma, diretor clínico e venho dar um recado a você. Entramos em férias coletiva e voltaremos às nossas atividades no dia 8 de janeiro. Porém, vamos deixar um telefone para contato apenas para procedimentos de emergência, pois o laboratório e o restante estarão fechados. Então, para você que está com alguma emergência, ligue no 99831-2200. Um Feliz Natal e um próspero ano novo! Hoje estou aqui não para cantar, mas sim para te apresentar a melhor clínica de implantes dentários do Brasil. A Oral Sim Cascavel tem um atendimento diferenciado, estrutura completa e uma equipe multidisciplinar capaz de realizar o seu sonho de ter os seus dentes fixos novamente. Eu, João Bosco, cantor e dentista, assino embaixo e garanto para você. A Oral Sim é a rede de implantes dentários número um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. A Oral Sim Cascavel é um atendimento diferenciado.